Música Beleza, beleza, o programa violas vão entardecer um abraço grande aos amigos bons da cantoria ligados conosco Já pelo Youtube, pelo Facebook e nas ondas do rádio 107.9 Ipojuca FM A Grécia do Pernambucano para o mundo todo também pelo site Daqui a pouco vamos divulgar, né? Feito um novo site da Ipojuca Para o pessoal acompanhar também As outras emissoras retransmitindo a gente Popular FM em Gravatá, Imaculada FM em Imaculada na Paraíba Riacho FM, Riacho das Almas, Nova FM lá em Brecht, da Madre de Deus O povo bom da cantoria é conosco Popular FM em Gravatá, um abraço grande, vamos para cantar João Luiz e Rogério Menezes Música Toda hora que começa a nossa programação Com a viola no peito, gemendo na minha mão Faço dos repentes asas pra voar pelo sertão Chegando a programação com o horário no ar Rogério por parceria e a viola pra tocar Peço a Deus que me inspire e aí começo a cantar Quando eu venho pra cantar e que você se avizinha Afina a sua viola e com a sua fina minha Deus vai me mostrando o campo e eu vou pisando na linha A viola doeminha Iguais o som vão soltando O povo se sintoniza no YouTube escutando Nós vamos muito mais forte do que o povo está pensando Estamos nos encontrando num espaço que eu promovo Pra tocar velhos baiões e pra cantar assunto novo Aonde tiver repente eu acho e tiro pra o povo Estou na luta de novo com a mesma altivez Fazendo um improv, fazendo o meu improviso Que igual outro não fez Eu tento lhe acompanhar todas as chances do mês Eu venho aqui toda vez Vou acertando e errando Que cantura e é assim Caindo e se levantando Improviso é um mistério E a gente vindo acertando Na tarde me preparando Alguns momentos eu passo Procuro vaga pra o carro Bota a viola no braço Espero que você chegue E um outro programa eu faço Muito embora é com cansaço E com a garganta doente A gente vem pra fazer Esse programa da gente O gogó desaparece Mas aparece o repente Deus inspira nossa mente E um verso chega aflorando As ideias belas nossas De fato vai perfumando Se eu não partir Você parte Eu sigo lhe acompanhando Eu vou assim trabalhando Para fazer cantoria Andando pelos espaços Em busca de poesia E repente nunca me falta Que é Deus quem imune si Você é a parceria E o repente vai ao ar Num face e no YouTube Pra quem não quer escutar Quer escutar e nos ver E coloca a gente no ar Quando o dia vai vindar Que o campo tá esquisito Você precisa cantar E eu de cantar necessito Porque no som das violas O crepúsculo é mais bonito No seu dom sempre acredito E vou me esforçando também Que se a gente agradar Quem procurando vem A nossa arte é quem cresce Nossa dupla se dá bem Toda tarde a gente vem Emendar nossas colcheias Cantar montanhas de pedras Rios cheios de areias Cantar as nossas histórias Depois histórias alheias Viola Zão, entardecer Um abraço grande aos amigos Aqui no Facebook A gente tá Meio perdido aqui ainda Nessas transmissões Mas tá dando certo Já muita gente conosco Muitos poetas Podem curtir, comentar E compartilhar Que é bom também No YouTube Tá bombando também Do mesmo jeito E nas ondas do rádio Com certeza também Pela nossa querida Ipojuca 107.9 Beleza Boa tarde a todos e a todas Tô por aqui rouco danado Até achei Até liguei pra João de manhã Dizendo que não viria O programa hoje Não ia ter condição de cantar Mas tomei uma injeção Um passeio de dia Reposando Uma gripe danada Mas já tô bem melhor agora Não saiu 100% Mas deu pra sair Então estamos por aqui Pra fazer um programa E convidar todo mundo Para a nossa festa Nosso encontro Nosso festival Vida e Viola No próximo sábado Se Deus quiser Às 20 horas No Pódio do Repente Gratuitamente Pra toda a plateia Em Caruaru Mas quem não puder Vim assistir presencialmente A gente vai também Fazer uma transmissão Pelo YouTube Pelo Facebook O YouTube É esse aqui do programa Que a gente transmite o programa Que é Poeta Rogério Menezes Menezes com S Poeta Rogério Menezes É o canal no YouTube Facebook também Rogério Menezes com S Teremos lá Teremos lá João Lívio E Sebastião Dias Teremos João Lourenço E Hipólito Moura Raimundo Caetano E Raulino Silva Luciano Leonel E Felipe Pereira Fabiane Ribeiro E Matheus Ferreira Além dos poetas De aclamadores Hiponac Vila Nova E Espingarda E Espingarda do Cordeiro Portanto não perca Tanto aqui presente Como pelas redes sociais O nosso festival Comemorando Meus 60 anos de vida E 40 de profissão E também Avisar que teremos Em Altinho Na próxima sexta-feira Dia 24 O grande festival Da cidade de Altinho Realização da prefeitura Na nossa coordenação Então 24 sexta-feira Em Altinho 25 sábado Em Caruaru Um abraço grande E aos amigos Que estão acompanhando Em toda a Grécia Aqui Todos convidados Para essa agenda nossa Lembrando que A partir do dia 22 Festival em Caetés Na coordenação Da associação Na qual Depois da manhã Quarta-feira agora Que a Deilton É o presidente Da associação E através da associação Junto com a prefeitura Municipal Lá em Caetés Dentro do São João Nós teremos Um grande festival Acho que seis duplas Uma festa muito boa Muito grande Se Deus quiser Parabenizar o governo Da cidade de Santa Cruz Do Capibaribe Que ontem Fez um grande festival Também dentro do São João Altinho Está fazendo também Rogério está coordenando Imaculada Vai fazer em julho Mas é dentro do São João Deles também Tem uma festa Só de mudança de data Mas é também Uma festa Junina Vitória de Santo Antão Está fazendo Quatro dias De cantoria Dentro do São João E as outras cidades Me perdoem Mas parece que não vale nada O trabalho da gente E dos outros companheiros Não Porque onde a gente procura Eu vou dizer logo É gravatar mesmo Pelejei Fiz de tudo E não entrou Nem os sanfoneiros Da cidade Avalie Avalie e violer A discriminação Já é maior ainda Mas cada um Dá o que tem E a eleição Vem aí de novo Um abraço grande É Marcelo Freitas Conosco Aqui Está registrado Aqui Vem TV Pereira Logicamente que há alguém Alguma pessoa Da família Que está acessando O Face Através da página Do Saldor E outros companheiros Que estão conosco No Facebook E no Youtube Também Lembrar que nós temos aqui Parcerias Apoios comerciais Trabalhamos por conta Do Dr. Roberto Matias O mago do implante Capilar Que trabalha em João Pessoa Na clínica Perfil A clínica Perfil Ela atende Fazendo transplante De carecas Calvos Então você que é calvo Que é careca Que se preocupa com isso Agora você gasta pouco E faz com a garantia Da maior competência Nessa área No Brasil Dr. Roberto Matias Atende no telefone De Pernambuco Ele atendeu muito tempo Em Pernambuco No Sertão E ainda mantém O telefone de lá DDD 87 99605 5772 99605 5772 Dr. Roberto Matias Trabalhamos por conta Do Citracom Sindicato da Indústria Construção Civil O presidente É o nosso amigo Henrique Que faz um belíssimo trabalho Grande presidente Liderando uma equipe Muito boa Em defesa das conquistas E direitos dos trabalhadores Da construção civil Obrigado Henrique Outro grande sindicato público Que apoia a gente também É o sindicato Sintracom Aliás O Sismuk Regional O Sismuk Regional É do setor público É presidido pelo professor Eduardo Mendonça Refrigerante Santa Joana A gente sempre indica E garante O melhor refrigerante Do Brasil Com queijo É melhor ainda Queijo Queijo e laticínio Em geral Com qualidade Com preço Eu não vou dizer Nem justo É com base Mesmo pra você Ainda ter lucro É com os nossos amigos Jussier e Edivane Diretamente de Sanharó Pra aqui Pra Caruaru E toda a região Entre em contato Faça sua encomenda Que eles vão fabricar O queijo novo Fresquinho E vão dizer o dia Que traz pra você 81-994-47-9222 94-47-9222 Queijo e laticínio em geral Fala com os nossos amigos Jussier e Edivane Bora? Pra Canção do Horário Eu vou oferecer A Santa E a Zezinho A Dona Diva Oliveira A Lourdes Silva Seu Pedro do Amor E o Chassi A Nenê Celita e Gracinha Lá em Jacinã No Rio Grande do Norte Também um abraço A Lourdes Silva A Dona Diva Oliveira Eu já falei A Dona Graça Medeiros Também um abraço grande Aqui Teles Peixoto Milhafaiato do Mundo E os nossos Dois novos cadeiras cativas Exatamente Pio do Caminhão Na cidade de Petrolina Muito obrigado Pio do Caminhão Pio do Iame lá E Dona Maria Além de Zé Fernandes Que é o sobrinho dele Amante da cantoria Também contribuindo Dos repentistas Lá em Paraisópolis São Paulo Zé Fernandes Um abraço E gratidão a você No Face No Youtube Pode compartilhar também Vamos ouvir a canção É Flor do Mucambo Do Mestre Saudoso Apolônio Cardoso Está no nosso CD Nós vamos tocar agora Para todo mundo Vim junto com a gente A Flor do Mucambo Rádio Pochuga A Rádio da Família Bendito a você Que está me ouvindo E talvez sentindo saudades também Ó Flor do Mucambo Vestido de luto Herança do fruto Dos beijos de alguém Foi de madrugada Foi de madrugada Quando lhe beijei Parti e chorei Vendo a imagem sua Sou de madrugada Sou triste poêmio Sem felicidade Cantando saudade Aos raios da lua Você é flor divina Tão simples Tão bela Ó flor amarela Do meu pé de jambos Sou triste poeta Cativo mas amo Por isso te chamo De flor do mucambo De flor do mucambo Não tenho riqueza Pra lhe ofertar Navio no mar De copacabana Só tenho a viola Vida e mulambo A flor do mucambo Da minha chupana Lhe dou as estrelas A lua cascata O campo e a mato O riso e o pranto Estrela cadente Luz de vagalume Vem andar perfume Aos versos que eu canto E dou um peixinho Que morre na areia A voz da sereia Que canta escondida Eu só quero apenas Que em bons dias Deus se unam aos meus Nos tramas da vida Odeio o guerreiro Da vil raça humana O homem que engana Seu criador Mas vou brigando No céu e na terra E até faço guerra Pra ter teu amor Olhando a inocência Que tem teu sorriso Eu fico indeciso Sem saber o que faça Você é poema Você é poema De felicidade Plantando saudade Na alma da raça Quando a doceidade Partir e for embora Olhando a aurora Sem saber porquê Aí chorarei Já quase no fim Com pena de mim Pensando em você Termino o poema Olhando pra lua Linda deusa lua Sentindo ciúme Ó flor do mucampo Dos meus desenganos Ao passar dos anos Não percam o perfume Ó flor do mucampo Dos meus desenganos Ao passar dos anos Não percam o perfume Beleza, beleza Violas vão entardecer Aí oferecendo a canção A esses amigos bons Que estão conosco No Youtube e no Face Juntando aqui Dá um bocado de gente Até bom Não enche o parque não Mas chega bem pertinho Um abraço a quem está curtindo Comentando, compartilhando Pedindo desculpas A gente fica aqui Meio preso Nas câmeras Não pode ver os comentários Mas estou vendo Muita gente fazendo pedidos aqui E que bom que vocês estão Participando e tentando Participar do programa Não desistam não Uma hora a gente consegue Deixar tudo nos trinques Direitinho aqui Socorro enfermeiro Um abraço grande Obrigado pela parceria Na cadeira cativa Também viu Faltou falar em socorro Faltou falar em dona Irene E seu Dedéi lá em Gravatá Um abraço grande A Massarico No Mercado Farinha Box 6970 Feira Contradição E Qualidade em Gravatá O nosso amigo Adeilson da Pamonha Na Rua do Norte Nesse horário Num friozinho desse Pamonha Canjica Arroz doce Um gonzá Milho verde Cozinhado E o cafezinho Daquele jeito Um abraço a Adeilson E seus amigos bons Em Gravatá Que dia 10 Nós estaremos por aí 10 de julho Domingo 4 da tarde No casarão de Batista Celerino Cantoria com João Lídio E Fabiane Ribeiro No dia 9 A Inpertence Né Ivan Também João Lídio e Fabiane Lá no Ciccaruá No bar do nosso amigo Véi Falou Joséias E a esposa Não Passou batida Joséias Caetano Vereador do Sairé Parceiro nosso aqui A Josiane A ele Um abraço Obrigado Mais uma vez Convidar todo o pessoal Para o nosso grande festival Sábado em Caruaru 8 da noite E gratuitamente É do Ponto do Repento Com apoio da Prefeitura de Caruaru E de vários amigos Que a gente está buscando apoio Recebendo apoio de alguns Alguns já pagaram Sua Sua colaboração Né Então todo mundo convidado Sábado em Caruaru É o aniversário de 60 anos 40 de profissão Com João Lídio e Sebastião Dias Raimundo Caetano e Aulino Silva Paulo do Moro e João Lourenço Fabiane Ribeiro e Matheus Ferreira Luciano Leonel e Felipe Pereira Além do declamador Espingarda do Cordero E o declamador e apresentador Conax Vila Nova 8 da noite Quem não puder assistir Assiste pelo Facebook E pelo Youtube O Youtube O canal é Poeta Rogério Menezes Você pode se inscrever Se ainda não for inscrito Vai ser bom demais Se Deus quiser Eu quero contar com todos vocês Do programa Outros amigos e amigas Acompanhando Assistindo presencialmente E também acompanhando Pelo Youtube E o Facebook Vai João Cantar mais uma cançãozinha Poupar a voz aí Que a semana vai ser boa Se Deus quiser pra nós Festival e cantoria De todo tamanho De todo jeito Tentar cantar aqui mais uma Para os amigos que estão pedindo aí Eu não estou vendo quais são os pedidos Mas veem que tem muitos aí Pode curtir, comentar e compartilhar Você me pede que esqueça de você Tem nada não, amor Embora eu vá sofrer Tentando te esquecer Tem nada não, amor Lhe deixa por aqui E sai por aí Tem nada não, amor Apenas mais um não Para o meu coração Amor tem nada não Eu já me acostumei com a dor Sofrer é minha sina Você nem imagina O quanto está doendo em mim Julgá-la não me cabe Porque a gente sabe O que começa tem um fim Se você não me quis Então seja feliz Embora seja muito ruim Apenas mais um não Para o meu coração Amor tem nada não Eu já me acostumei assim Apenas mais um não Apenas mais um não Para o meu coração Amor tem nada não Eu já me acostumei assim Mais uma vez Mais uma vez eu vou oferecer A Biu do Caminhão E a Dona Maria Casal amigo da gente Na cidade de Petrolina Biu do Iame Aqui quando morou muito tempo Em Bezerros e Recife Ficou conhecido como Biu do Caminhão Viajou muito do Caminhão Teve mercadinho Distributora de bebida Mas sempre ao lado Da cantoria dos cantadores Obrigado Biu E Zé Fernandes Na cidade de São Paulo Para Isópolis Neném E o pessoal lá de Jaçanã Neném Gracinha E Celita Obrigado a todos Que vão participar também Do nosso festival de cantadores Abraçar minha mãe Na cidade de Imaculada O fim pela Imaculada FM Obrigado mamãe Dona Madalena Vai estar aqui também No aniversário Se Deus quiser Obrigado ao povo De Riacho das Almas O nosso querido Zé Augusto Diretor-presidente Da Rádio Riacho FM Muito obrigado também Ao pessoal de Gravatá Da Popula FM Vou falar em Gravatá Rogério O pessoal está organizando Provavelmente no mínimo Uma caravana aí Estão se organizando Para vir para o festival Sexta-feira aqui Se Deus quiser Um abraço grande A Batista Celerino Com toda a família Sexta ou sábado? Teu festival no sábado Sábado, sábado Sábado agora Sexta eu estou com Raulino No Polo do Repento também É de graça Do mesmo jeito para o povo Este Rogério Quem puder colaborar Obviamente É bom e é necessário No dia 22 Festival em Caetés E outras coisas Já a gente avisa depois Abraçar mais uma vez Os Cadeiras Cativas O povo bom que está aí No Facebook No Youtube Também curtindo a gente Quer falar conosco? Ligue para nós DDD81 Quer falar com o Rogério? 99913-9011 99913-9011 Comigo, com o João É 99881-9700 DDD81-9800 Tem quanto tempo aí? Três minutinhos Vamos ver Vai terminar o programa E amanhã tem novamente Conte um, dois e três Pra manter a nossa fama E pra agradar a nossa gente Tome quatro, cinco e seis Toda tarde tem repente Pra neto, pra filho e pai É Deus que manda de graça E a gente manda pra massa E se for por dez pés já vai A viola a gente abraça Na hora da cantoria Conte um, dois e três Onde tem troféu e taça A dupla tem porfia Conte quatro, cinco e seis Ora tá, ave maria Nossa dupla agora sai Você cai Mas amanhã vem de novo Pra improvisar pro povo E se for por dez pés lá vai Um abraço a velha e novo Que formam nossa torcida Conte um, dois e três Na rádio eu me locomovo Volto pra minha guarida Tome quatro, cinco e seis Na hora da concebida A oração me atrai Você cai Desejos a todos A luz do nosso Mestre Jesus E se for por dez pés já vai Quase não sai Mas amanhã vai sair melhor Vai melhorando Vai esquentando Um abraço grande A Cícero de Souza Messias Souza Os amigos bons Curtindo aí no Facebook Muito mais gente Um abraço grande Um cheiro no coração Vamos fora Corre oito a todos e a todas Vitor, qual é o programa Que vem agora? É programação especial Programação especial Exatamente A gente volta amanhã Às sete e trinta Se Deus quiser Obrigado Vitor Obrigado a todos Que fazem aí Pojuca A Cícero de Souza